Quais são as plantas daninhas mais comuns? As plantas daninhas são grandes inimigas da lavoura. Além de serem intrusas, são grandes motivos para a perda de produção. Essas plantas, quando se tornam infestações, podem acabar usando todos os nutrientes do solo e o danificando. O manejo delas é um grande problema, pois além de serem desejadas, são difíceis de exterminar. Elas são muito fortes e resistentes, visto que toda vez que o solo muda sua condição, são as primeiras a germinarem. Algumas, independente do clima, solo e condições, ainda conseguem se reproduzir, o que gera frustração ao produtor rural. Além disso, essas plantas são hospedeiras de pragas, doenças e nematóides, o que aumenta o custo na produção. O vídeo de hoje vai apresentar as plantas daninhas mais comuns que temos no Brasil e as principais culturas atacadas por elas. Plantas daninhas mais comuns Existe um total de 200 espécies diferentes de plantas daninhas no mundo. Umas mais agressivas, outras não. Veja a seguir as plantas que mais atingem as lavouras no Brasil. Capim Amargoso É uma planta perene com capacidade de reprodução praticamente o ano inteiro e em todas as regiões do Brasil. Tem grande facilidade de rebrotamento quando cortada, queimada ou após o controle químico. A boa notícia é que ela não costuma germinar em solos bastante movimentados e cultivados. Principais culturas afetadas Pastagens, algodão, alho, cana-de-açúcar, cacau, milho e soja. Capim Pé de Galinha Planta capaz de se desenvolver em qualquer tipo de sol, sobretudo em locais com temperaturas e umidade elevadas. O capim Pé de Galinha é distribuído em todo o território, sendo comum no sul, sudeste, centro-oeste e em teras firmes da região amazônica. Caruru Daninha de rápido crescimento e muito competitiva. Cada planta pode produzir 500 mil sementes. É ocasionalmente consumida na forma de saladas e refogados. Pode ser encontrada também em terrenos baldios e lavouras anuais, geralmente em solos de boa fertilidade e em condições de ensombreamento. Tiririca Propaga-se em sementes, rizomas, bulbos e principalmente por tubérculos. São plantas da linha de difícil controle. Uma característica marcante dessa espécie é sua inflorescência avermelhada ou vermelho-acastanhada. No Brasil, é encontrada em quase todos os tipos de solos, climas e culturas. No país, as plantas da linha são muito comuns e difíceis de lidar. As mais comuns são as citadas. Muitas vezes, para controlar, é necessário utilizar produtos químicos. E se a situação já estiver mais complicada, o resultado pode ser de baixa produtividade e danos ao sol. Por isso, recomenda-se sempre estar conferindo a lavoura, verificar se essas plantas estão nascendo e tentar fazer o controle o mais rápido possível. Formas de controlar Existem algumas medidas que são indicadas para resolver esse problema. Se for bem no começo, o controle mecânico é indicado. Ele visa fazer esse controle com o arranque das plantas, com a enxada ou máquina. Já quando se torna algo mais grave, o indicado é iniciar com uma ação de químicos com herbicidas eficazes para cada planta da linha. Mesmo que tenha um resultado, na maioria dos casos, bom, o investimento para isso pode ser alto. E dependendo do grau do ataque das daninhas, já não compensa. E é relevante entender o tipo de herbicida que será utilizado, evitando que seu uso também prejudique sua cultura. Outras formas de acabar com isso são escolhendo sementes boas, capazes de sobreviver a ataques, fazer uma adubação correta e tomar cuidado com os equipamentos que serão utilizados na hora do plantio. Além disso, existem alguns manejos eficientes para a prevenção de plantas daninhas resistentes como rotação de culturas, manejo, rotação de herbicidas, utilização de cultivares competitivas, pouco espaçamento, uso de cobertura mortal e controle biológico.